Garanto que pra ele cê não volta, você é muita areia pra aquela carroça, tá viciada na pegada, vem de roça. E no Minuto Meio de Roça de hoje, com quem vou falar? Com o Kleber aqui da Choperia Boulevard, parceiraço. Anota na agenda, 19 de abril temos evento aqui que antecede o Meio de Roça. Que evento é esse, Kleber? Cida, mais uma vez, né, o segundo evento Meio de Roça. E esse nós vamos inovar pra botar pra quebrar. Pessoal, vai ser o primeiro boteco Meio de Roça. Vão ser porções de comida de boteco, vai ter um arroz carreteiro, tudo à vontade, igual o pessoal já sabe aqui que a gente gosta de bastante fartura, entendeu? Tudo à vontade, o pessoal pode estar vindo, roda de viola de novo. Então, pessoal, dia 19 de abril, que é uma terça-feira, um dia tranquilo, dá pra todo mundo vir, a gente começa cedo, a partir das 8 horas. Boteco Meio de Roça na Casa do Pastel e Choperia Boulevard. Ingressos à venda? Ingressos à venda, pode estar falando com o João Quesada, a gente aqui na Casa do Pastel também, também com o Peterson. A partir, agora já do dia 1º, os ingressos vão estar à venda, só convites antecipados. Nós vamos reservar a mesa, vai ser muito confortável e aconchegante. E o paladar que vocês já estão acostumados, tenho certeza. Meio de Roça deixou de ser um evento e virou um conceito. Meio de Roça, 19 de abril, aqui na Casa do Pastel, com a noite do boteco. Boteco Meio de Roça, inclusive uma amarelinha, para os maiores de 18. Exatamente, encontramos aqui dia 19. 2M Produções apresenta Made in Roça, festival, a festa. É, é, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada, amém de roça. 7 de maio na área de lazer a partir das 20 horas. Em prol da Casa de Acolhimento de Mococa em Barretos. Ponto de Venda, Costa Brava.